O que é? O que é? Começa com o Fá, continua com o Ró e termina com o Fá. Agora vamos usar a sílaba Fê. O que é? O que é? Começa com o Fê e termina com o Lís. O que é? O que é? Começa com o Fê, continua com o Lí e termina com o Nô. Agora vamos usar a sílaba Fê. O que é? O que é? Começa com o Fê e termina com o Tá. O que é? O que é? Começa com o Fê e termina com o Gô. O que é? O que é? O que é? Começa com o Fê e termina com o Tá. O que é? O que é? O que é? Começa com o Fê e termina com o Tá. O que é? O que é? O que é? Começa com o Fú e termina com o Bá. O que é? O que é? Começa com o Fú, continua com o Tú e termina com o Ró. Escrever com essas sílabas Vamos começar com a sílaba Fá O que é o que é? Começa com a sílaba Fá Fim com qualquer tipo Vamos começar com a sílaba Fá O que é o que é? Começa com Fá e termina com Ká